A Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da Sua Igreja Doméstica. Nós estamos então na Hora da Misericórdia. Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da Sua Igreja Doméstica e também a Paróquia da Hora da Misericórdia. Rezando o terço com você todos os dias ao vivo, começando 10 para as 3. Primeiro para a gente estudar o livro de Santa Faustina, livro que eu recomendo fortemente que você tenha. Se você tem, recomendo fortemente que você leia, justamente porque é realmente um guia de espiritualidade. E mais que só isso, não é muito importante, mas também é um guia da Divina Misericórdia. Jesus vai ensinando a Divina Misericórdia à Santa Faustina, vai ensinando como ela levar uma vida de perfeição espiritual diante dele, diante de Deus Pai, e para nós então é altamente importante. Nós devemos observar aí os exemplos que Santa Faustina deixou para nós e também as revelações que ela deixou para nós, para o nosso tempo. Jesus dizia que a Divina Misericórdia é a última tábua de salvação para a humanidade. Depois disso não tem outra. Então, convém a gente se agarrar à Divina Misericórdia do Senhor, a última tábua de salvação. Imagine você no meio do mar revolto, cheio de ondas, vindo e quebrando sobre você altas, e você com o risco de afundar no meio da tempestade ou no meio do mar. É você no meio da água e acabou. O seu navio naufragou e agora não tem mais nada. E aí então aparece aí o quadro da Divina Misericórdia, onde você vai se segurar e você vai conseguir flutuar, então não afundar no meio das águas revoltas, para que você possa então chegar à terra firme. Nesse exemplo que eu estou dando, exatamente isso, o quadro da Divina Misericórdia, a devoção à Divina Misericórdia e a última tábua de salvação para nós. Nós estamos no mar revolto do Apocalipse, nas águas sombrias quebrando sobre nós numa noite sombria, que são as águas do anticristo, o filho do diabo, em cima de nós. Com a grande tribulação aí se aproximando cada vez mais para afundar o barco em que nós estamos. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a terra firme é justamente o final de tudo isso que termina com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas entenda, marque bem o que eu vou dizer para você. Primeiro que vem, que vai aparecer aí, não é Jesus. Ele mesmo profetizou isso no Evangelho. Não é ele primeiro. Quando disserem, olha Jesus está voltando, olha o Senhor aí, olha ele está no céu, não sai. Ele bem diz isso, olha, não vá. Não vá para lugar nenhum, porque esse aí é um enganador. O primeiro que vem é o anticristo, é a grande tribulação, o anticristo, a marca da besta. Depois, então, vem a grande perseguição àqueles que não vão aceitar a marca do diabo. Aí você tem os três dias de escuridão. Depois disso, volta São Pedro e São Paulo do céu, constituem o último Papa válido, que será Petros Romanos, e por último, então, ele organiza a igreja e volta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro não é Cristo, o primeiro é o anticristo. Cuidado para não ser enganado, cuidado para não ser enganada, porque enganação é o que o demônio faz melhor, né? Adora enganar as pessoas, sabe exatamente como enganar a humanidade. E assim, também é material tecnológico para enganar a humanidade, não falta nas mãos dessas pessoas pérfidas da nova ordem mundial. Então, meus irmãos, vamos ficar com os olhos abertos para não sermos enganados. Pedir ao Senhor em oração todo dia que nós não sejamos enganados pelo anticristo. Um monte de gente vai ser enganada. Jesus avisou isso também, que enganaria até os eleitos, se isso fosse possível. Então, não será possível nos enganar, mas vamos pedir a si mesmo. Vamos clamar ao Senhor que a gente não seja enganado, nossos olhos não sejam levados para justamente o filho do diabo. O que nós queremos é ver Jesus, o anticristo nós não queremos nada com ele. Temos nada com ele não, temos com Deus, certo? Muito bom, então vamos para o livro de Santa Faustina. Hoje aqui muito importante, sempre muito importante, mas hoje interessantíssimo. É uma caminhada espiritual que você faz junto com ela. Glória a Deus que o Senhor mandou, ela escreveu o diário, que ela não queria, né? Mas o Senhor mandou e olha a preciosidade que eu tenho na minha mão, você também precisa ter aí. É, senta na internet, gente, vê lá onde você acha com o preço melhor, essas coisas. Olha, página, no caso, parágrafos 454 e 455. As graças que os homens desprezam. Uma vez o Senhor me disse, minha filha, toma as graças que os homens desprezam, toma quantas conseguires carregar. Nesse momento minha alma foi inundada pelo amor de Deus, senti que estava tão intimamente ligada ao Senhor, que não posso encontrar palavras para definir bem essa união. Além disso, senti tudo o que Deus tem. Todos os bens e tesouros são meus, embora não me ocupe muito com eles, pois Ele me basta. Nele vejo tudo, fora dEle não vejo nada. Não busco a felicidade fora do meu interior, no qual Deus habita. Alegro-me com Deus no meu próprio interior, onde permaneço com Ele continuamente, onde está o meu convívio mais íntimo com Ele, onde permaneço com Ele em segurança, onde não me atinge o olhar humano. E a Virgem Santíssima me estimula a uma tal convivência com Deus. Quando me atinge algum sofrimento, agora não me causa mais amargura, nem os grandes consolos me entusiasmam. Em mim reina a paz e o equilíbrio espiritual que decorre do conhecimento da verdade. O que me importa se eu vivo acercada de corações hostis, se tenho a plenitude da felicidade no meu próprio coração? E de que me servirá a benevolência dos corações dos outros, se não possuir a Deus no meu próprio interior? Quando tenho Deus no meu interior, quem me poderá prejudicar? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos a importância da vida espiritual com Deus, de nós cada vez mais aprofundarmos a nossa vida na divina misericórdia do Senhor, nossa fé e nossa confiança em Cristo Jesus. Se estamos com Jesus, bom, quem pode fazer o que contra nós? Nada. A não ser aquilo que o Senhor mesmo permitiu, como Ele revelou anteriormente à Santa Faustina. e para o nosso próprio bem. Fora isso, mais nada. As pessoas podem querer nos trucidar, acabar com a gente, podem tentar tudo o que eles quiserem, mas não conseguem, porque o Senhor simplesmente não permite. Então, quando você sabe o que vai acontecer, fica mais fácil. E se você soubesse, sem dúvida nenhuma, o que vai acontecer, o que você faria? Nós sabemos o que vai acontecer, o mundo está no fim. Nós sabemos que o Senhor está voltando, mas primeiro é o anticristo. O Senhor mesmo, só depois dos três dias de escuridão, nós temos uma boa ideia das profecias reconhecidas pela Santa Igreja, do que vem por aí, não é um panorama bom. Mas a cada passo dentro da tribulação, a cada passo dentro da grande tempestade, alegre-se, porque o Senhor está com você te protegendo e porque Ele te espera do outro lado. Ele te espera depois dos três dias de escuridão. Ele te espera na sua volta para chamar você do lado direito dEle, dizendo, Vinde, benditos de meu Pai, àqueles que continuaram sendo fiéis até o final. Ele espera você, seu nome está no livro da salvação, que é o livro do Cordeiro. O livro do Cordeiro, que está escrito seu nome desde antes de começar os tempos, como viu São João Evangelista e nos falou disso no livro do Apocalipse. Então se alegre, você é escolhido por Deus, escolhido por Jesus para ser salvo. Seu nome já está lá. Vamos trabalhar agora para que o nosso nome continue lá, porque quando foi escrito no livro do Cordeiro, simplesmente nós não tínhamos merecimento, a gente nem existia ainda. Mas agora que nós existimos, e se existimos cada vez mais plenamente na fé, então tomemos cuidado para que o nosso nome não seja de lá tirado. Se refugie justamente nos raios da misericórdia do Senhor e não tema mais nada. Entregue sua vida inteira diante de Jesus misericordioso e no mais o Senhor vai tomar conta de nós enquanto nós buscamos as coisas do alto. Foi isso que Ele mandou que a gente fizesse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Confie em Deus, confie em Jesus, diga sempre Jesus, eu confio em vós. Vamos então iniciar nosso terço da misericórdia de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloque agora as suas intenções de oração diante de nosso Senhor. Eu coloco o nosso Brasil pedindo ao nosso Senhor que esparrame seus raios de misericórdia por todo o Brasil, cubram o Brasil os raios da misericórdia divina e protejam justamente da tempestade do anticristo que aí vem, da nuvem negra do anticristo que quer tomar o Brasil, essa nuvem sombria que quer invadir o país e todos os corações dos brasileiros arrastando-as para o inferno junto com o anticristo. Peço também ao Senhor que os seus raios de misericórdia incidam nesse momento sobre os nossos corações, curando a nossa falta de fé, curando a nossa falta de confiança, curando as nossas doenças, curando as nossas misérias, curando-nos daquelas mágoas que nós temos que fazem tanto mal a nós, todos aqueles maus pensamentos, as más recordações de uma vida velha que ficou para trás, que não existe mais, porque agora estamos com o nosso Senhor Jesus Cristo rumo ao final dos tempos, rumo ao fim do mundo, o Senhor nos chamando para ser igreja doméstica, o Senhor nos chamando para levar a Santa Igreja à frente nas nossas casas, divulgando a Divina Misericórdia, a Sagrada Face, o Sagrado Coração, devoção a Nossa Senhora, ao Santo Terço, na internet. Então coloco também todas as suas intenções que vocês estão colocando aí no chat nesse momento, todos vocês que estão rezando, todas as suas famílias, coloco tudo isso debaixo dos raios da misericórdia do Senhor. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, Tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende a misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, Como fonte de misericórdia para nós, Nós confiamos em vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. Nós confiamos em vós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos, então, o Terço da Misericórdia de hoje. Estamos de volta ao vivo com você às 18h, Com a oração do Terço, a hora do Terço, também a liturgia das horas. E depois, então, às 21h30, terminando o dia, Agradecendo ao Senhor pelas graças de hoje, Pedindo perdão pelos nossos pecados, E pedindo uma boa noite de sono, Para que a gente possa, então, descansar. E amanhã cedo tem de novo, Seis horas da manhã, estamos de volta ao vivo. São seis momentos de oração diários. Seis da manhã, meio-dia, Depois dez para as três, Dezoito horas e 21h30 ao vivo. Sem contar os Terços, as Novenas. Enfim, acompanhe nossos canais, Você vai ver riqueza de oração. Acompanhe o máximo que você puder. Se você não conseguir rezar ao vivo, reza depois. Reza mais tarde. O importante é você estar em oração, tá bom? Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa tarde a todos vocês. Deus os abençoe. Salve Maria puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.